A gente continuou colocando a marcha na rua, né? Então, logo depois da marcha, né, a gente fez o 20 de novembro aqui, em 2015, né? Porque a marcha foi em Brasília, dia 18 de novembro, né, de 2015. Aí, quando a gente volta pra cá, dia 20 de novembro, as mulheres negras foram pra rua de novo no dia 20, continuaram na rua e enegreceram o 8 de março aqui. E no dia 25 de julho de 2016, a gente fez a primeira marcha das mulheres negras aqui em São Paulo, onde a gente levou 3 mil mulheres negras ali pra Praça Rússida. E esse ano, nós fizemos de novo, dia 25 de julho, a marcha das mulheres negras aqui em São Paulo. E a gente teve 5 mil mulheres negras aqui. Então, a organização, né, que se formou em torno da marcha para ir a Brasília, em 2015, ela continuou ativa, continuou fazendo atividade, continuou promovendo o debate da construção, continuou promovendo o debate da desconstrução do racismo e do machismo, né? Falando do genocídio, falando do feminicídio, então, hoje eu caracterizo a marcha como um movimento, né? Na verdade, se formou um movimento que pauta prioritariamente as questões das mulheres negras. E estamos em marcha ainda, né? Tchau, tchau, tchau.